Tô aqui com dois caras da Abstract Shadows. É isso mesmo, tá certo, Marco Aurélio? Isso aí, exatamente, Felipe. O mogiano aqui, ó, Marco Aurélio, que já foi entrevistado, já participou do programa, me ensinando aulas de bateria, né, Marco? E também aqui com o José, que também faz parte, José Cardilho, que faz parte também da banda. E como é que é o Marco Aurélio? Vocês lançaram esse CD, né, que... Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do CD? Symphony of Hakel. Symphony of Hakel. Legal. E como é que é essa história aí? Como é que vocês têm processos paralelos como músicos e também essa banda? Como é que surgiu essa banda aqui? Bom, essa banda, ela já existe há muitos anos, mais ou menos uns oito anos, né? Foi formada pelo José Cardilho e mais outros músicos que ele também vai comentar depois. E eu fui convidado por uma cantora de Guararema. Como eu tocava no Zanzibar, há muitos anos atrás, ela me convidou para gravar o disco com eles, né? E fizemos o primeiro disco, que era o EP, né? Um disco de meia hora só, promocional. E aí, daí surgiu a ideia de continuar o trabalho e fazer a gravação desse novo disco, né? E é um trabalho, assim, de seis anos, mais ou menos, né? De composição. E a gravação durou dois anos. É, eu queria que o José agora falasse um pouco da produção desse CD. Composição, ele já disse ali, seis anos. Quanto tempo para produzir um CD como esse? Quanto tempo demora, em média, e quanto tempo vocês demoraram para fazer esse aqui? Ok, Felipe. A pergunta foi ótima. E é o seguinte, nesse caso desse CD, ele é totalmente, a produção é totalmente independente. Nós, com a círita do Paulo Brancatio, que é o nosso técnico de som, né? Desde o começo, desde o início do trabalho, a gente vem desenvolvendo esse projeto desse CD. E a gente tinha previsão de lançamento dele em 2005. Atrasou, a gente teve muitos contratempos aí, ficamos, tivemos problemas com gravadoras, tivemos inúmeros problemas, né? E um CD bom, entre a processa de composição e conclusão da mixagem, masterização, a média seria um ano. Um ano seria o ideal. Mas a gente, por estar no Brasil, há uma inúmera barreira, a gente não tem apoio de ninguém. É totalmente independente. Desde o início, a gente nunca encontrou apoio, a não ser de pessoas que realmente acreditassem na gente, né? Esse pessoal que trabalha com a gente desde o início. Então, de acordo com muitas trocas de... Tivemos troca de integrante, entre sai de gente, então... É normal, né? Uma banda normal isso. Então, a gente começou a compor esse CD. Na verdade, na verdade, as primeiras composições saíram em 99 e 2000. Pra você ter ideia, o tempo que levou. Poder ser muito intrincada, porque é difícil fazer progmeta no Brasil, de qualidade, que a gente conseguiu chegar, graças a Deus. Fazer o quê? Fazer o quê? Explica direito, o pessoal de casa não vai saber o que é. Não é, Marcos? Não vai saber. Eu também não sei, vou ser bem sincero, o que que é? Tá, progmeta é o seguinte, é um estilo mais intrincado, mais trabalhado, de fazer um heavy metal, vamos dizer assim. Tá, tá, dá pra entender mais ou menos. É, então, porque as músicas têm mais passagens, não seguem aqueles modelos mais comerciais, como, por exemplo, Iron Maiden, Metallica, tem canto, refrando. A gente tem passagens, a gente tem partes instrumentais mais intrincadas, entendeu? E efeitos, muito efeito, efeito eletrônico, um trabalho, assim, monstruoso de composição de instrumental e de edição e de masterização. A gente, acho que conseguiu, em dois anos, um resultado bacana. O previsto era pra um ano, por causa de problemas com a ex-gravadora e acabou atrasando um pouco mais. A média é um ano pra composição de um CD, assim. A gente tá aqui, ó, fazendo essa entrevista diretamente da Praça do Carmo, que como até eu e o Macuarela a gente tá conversando antes da gravação em off, que é aqui um cenário, um cenário musical do rock, podemos dizer, aos sábados, aqui na Praça do Carmo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso aqui, do cenário musical do rock aqui em Mogi. Bom, primeiramente, parabenizar a Secretaria da Cultura, que tá realmente agitando bastante coisa na cidade, inclusive, som nas praças, né? E aqui, sábado, é a área do rock. Então, falou em rock, é sábado à tarde aqui. E tem diversas bandas da cidade, e acredito, creio eu, que também das cidades vizinhas. Também é um excelente espaço aqui. Além do cenário, né, que dispensa comentários. E eu vou passar agora pra vocês um pedacinho do clipe da banda aqui do Marco Aurélio e do José Cardírio, só pra você sentir um pouco, que é o Abstract Shadows. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal